Essa aqui é pra machucar os corações e apaixonados Projeto Quarentena Prega e piseira o menino, vem comigo assim, vem Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta Eita, nasqueira De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo, mulher Volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Marcelo Tamontina Nas teclas Saudades quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, oi Te amo e você nem te amo Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo, volta a ser como era antes Eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes E eu deixo, eu deixo Volta a ser como era antes E eu deixo, eu deixo Chama menino Andrade Estúdio Vem com o Brega do Imperador Alô Gabriel Mídia Galera do Ciclo Forte, faz de abraço